Salve galera, abelha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Aqui quem tá falando aqui é o Pinguim, trazendo mais uma investigação pra vocês E hoje pessoal, eu tô trazendo pra vocês um vídeo de Spirit Box Eu vou entrar em comunicação com o espírito que ronda essa casa, que aterroriza essa casa É duas gêmeas que morreu aqui próximo, afogada, a madrasta matou elas E também a madrasta foi encontrada enterrada nesse terreno dessa chácara Por isso eu vou entrar em comunicação, porque a gente já sabe que o espírito das meninas assou essa casa aqui, gente E vamos ver se elas estão aqui ainda assombrando, que a gente já filmou a aparição delas já E vamos ver o que realmente aconteceu com a madrasta Será que alguém matou ela? Vou estar ligando o Spirit Box aqui agora E vamos ver, gente Eu vou começar a perguntar a primeira coisa, beleza? Eu vou... Vamos lá, galera Ai, eu tô sozinha aqui, gente É... Tem alguma coisa aqui na casa? Ouviu? Ouviu, gente? Falou sim Falou sim Falou sim Você é homem ou é mulher? Ouviu? Ouviu, gente? Falou mulher Você é uma das gêmeas que morou nessa casa? Você ouviu, gente? É verdade que você morreu afogada aqui próximo, no rio abaixo? Olha, gente É verdade Quem te matou? Foi a sua madrasta ou foi outra pessoa? Ela falou isso Ela falou isso Foi a sua madrasta? Fala sim Se foi outra pessoa, fala não A sua madrasta Então, gente A história da casa é verdadeira A sua irmã Tá na casa com você? As gêmeas? Ou ela foi liberta? Não Gente, parece que libertamos o espírito das gêmeas Você pode falar seu nome? Virgir Virgir Gente, acho que tem de Virgine 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 O seu nome é Virgine? Virgine Ô, Virgine Você tinha quantos anos Quando você morreu afogada? 15 Quinze anos Quinze anos, gente E a sua irmã? Qual que era o nome dela? Maria Marinho Caramba Maria e Virgine E? A gente encontrou um diário aqui dentro da casa Esse diário era seu ou da sua irmã? Meu Tudo que estava escrito lá A sua madrasta fazia com vocês? Sim Mas Tem motivo Da sua madrasta Te maltratando Pelo que eu li no diário Porque eu quei meu diário E dentro do diário Tinha um osso Esse osso Era da sua irmã? Ou era seu? Foi por isso que essa irmã foi liberta Porque a gente queimou O diário com Com o osso Junto? Sim Você Está preso dentro da casa? Isso Tem alguma coisa Te segurando aqui? Tem Acho que Vou perguntar O que que está te segurando aqui? Filha Credo Eu não entendi Pode repetir de novo? Eu não entendi Filha Filha Como assim Filha? Você falou Filha? Filha Madrasta Sua madrasta Ela está prendendo você Na casa Filha 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 Você Não foi liberta Porque você É uma pessoa Muito braba? Filha 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 É o único jeito que papai está te libertando aqui. Você tem que perdoar a sua madrasta o que ela fez com vocês. Você não quer perdoar ela? Madrasta. Madrasta? O que é isso? A gente falou madrasta, filha. Ô, Virgília, é Virgínia o seu nome, né? Isso. No diário que a gente achou, a gente leu uma parte que a sua madrasta tinha uma filha. É ela que você está falando? E essa menina que era filha da matrasta de sangue, ela está viva ainda ou já morreu? Está viva ainda? Está viva ainda? Faz quantos anos que você morreu aqui nesse lugar? Não entendi. 30? 30 anos? Está se encaixando. Há dois dias atrás, nós encontramos uma mulher aqui toda de preto. filha? Ela é conhecida sua? Filha? 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 Madrasta? Filha? Madrasta? Aquela mulher lá era a filha da madrasta? Você sabe o porquê que ela estava aqui na casa? Você sabe o porquê que ela estava aqui na casa? O que é isso? Mal. Mal? Rapaziada, acabei saindo da casa. É... Vai ser difícil tirar esse espírito. Descobrimos que o nome dela é Virgínia e descobrimos também que a gente conseguiu libertar o espírito da irmã dela. A menina era amorosa, uma das irmãs gêmeas, eu acho que ela acabou aceitando o perdão da madrasta. A menina tem feito isso com ela e ela foi liberada do local, por isso que ela não está mais. Até que a gente não chegou nem a ver a aparição da irmã dela, que está filmando só uma das irmãs gêmeas. Mas só que essa que ficou, gente, ela é furiosa, ela é do mal. Então ela vai resistir a ficar, porque a raiva que ela tem da madrasta dominou ela. Por isso que ela está presa dentro dessa casa, gente. E eu vou ter que fazer algo que eu não queria estar fazendo. Mas eu vou ter que fazer, gente. Eu vou conversar com o gringo, eu vou conversar com o William, ela vai tentar limpar essa casa. Descobrimos, não deu tempo de perguntar, mas eu acho que a mulher toda de preto que apareceu deve ser a irmã delas, de consideração, a filha da madrasta. Eu acho que ela estava limpando. Mas hoje eu estou aqui o dia inteiro, gente. E ela não apareceu ninguém. Meu carro está ali. Não apareceu ninguém. Aí apareceu só aquele dia. E realmente é assustador, gente. Entra a comunicação no Espírito Box. Se vocês querem mais vídeos assim do Espírito Box, pessoal, deixe no comentário, beleza? Realmente eu vou conversar com os meninos para ver o que nós vamos ter que fazer para libertar esse Espírito daí. Porque o Espírito é do mal. Então as coisas ficam mais difíceis. Sabemos que libertamos uma, mas era do bem. A do mal é mais difícil. Mas a gente vai tentar libertar ainda. A gente não vai existir. Mas até o próximo vídeo, pessoal. Eu vou embora agora que estou sozinho. E estou sentindo um peso nas costas. Tipo, uma energia muito negativa. Eu não quero ficar muito tempo aqui, não. Vamos lá. Gostaram do vídeo, pessoal? Vocês acabaram de assistir? Então não se esquece. Deixe seu like. Se inscreve no canal que está aqui embaixo. Nesse vermelhinho. E o importante, clica aqui em cima. É o meu Instagram. Passa minhas vidas sociais. Quer saber mais sobre mim? Então acompanhe eu nas vidas sociais. O meu Instagram. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto, hein? Fui!